E aí gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E olha, eu achava que não era necessário, que não seria legal, mas eu vi que sim Tem muitas pessoas que veem os meus stories, veem aquelas montagens, aquelas coisas E acham que eu fiz em outro aplicativo, quando na verdade são os filtros disponíveis nos stories Então hoje eu separei 10, o que foi muito difícil Então já rola a tela pra baixo, deixa aquele like do dia Se vocês quiserem mais vídeos de stories, instagram, filtros, comenta aí que eu trago Fechou? Ah, lembrando que aqui no canal tem vídeos terça, quinta e seis e meia E sábado, meio dia e meia Então se o YouTube não te avisar, porque ele tá fazendo isso comigo Você pode vir aqui no canal que vai ter vídeo, tá bom? Estamos rumo aos 200k da Manage Host Então se inscreve aí, ativa o sininho pra você fazer parte dessa família E bora nos ajudar a fazer essa meta, logo Vale ressaltar aqui que tem no meu perfil dois destaques recheados de filtros incríveis Além desses que eu vou mostrar pra vocês Você pode ir lá no meu perfil e verificar os outros filtros caso você se interesse Tu já vai salvando tudo, porque é assim que funciona a vida Gente, vocês incomodam? Vocês se incomodam se eu prender o cabelo? Porque tá um calor Dá nada Vou prender o cabelo, já volto Prende o cabelo, gente, que o sol tá entrando O calor veio A Sabrina é assim Tem dia que tá frio Chuva, ela não grava O dia que vem o sol de 37, ela fala Eu vou gravar O sol entra aqui Nada de ventilador Nada de ar-condicionado E a gente pega fogo por dentro Minha porta aqui no Fast fica abrindo sozinha toda hora Por causa do vento Começando por esse aqui então Today Tá? Esse é o nome dele E aí quem quiser vai estar salvo lá nos destaques É só vocês irem lá pra poder pegar Tá? Ele é maravilhoso Porque ele faz esse... Meio que aquele aplicativo Home Fold Faz um negocinho aqui Aí tem o dia da semana, ó Ele não altera Mas já tem um por sete Enfim, fica algo muito top Eu adoro usar ele assim Pra dar bom dia, enfim Pra começar o dia E aí o outro que eu gosto muito E é Vibes iPhone É esse aqui O caminho do que eu vou te mostrar pra vocês Eu lembrei desse Que é dentes brancos E realmente, ó Olha a diferença Gente Colgate My Lock Screen Que lembra a tela de bloqueio, né Do iPhone Então, ó Fica algo bem legal também Pra você dar bom dia Alguma coisa do tipo, ó Vou mostrar aqui pra vocês Tá vendo? E aí você pode gravar De boa Gravar, ó Qualquer coisa assim Dá pra gravar Eu ali com um sortezinho básico Fica a dica pra vocês A porta tá abrindo sozinha Não é um espírito da nada É apenas vento É que ela não fecha, gente Ela não tem Ela não fica fechada Ela tá quase abrindo já Eu que lute Próximo filtro que eu gosto bastante Esse Magalera Tava usando até Pra poder fazer Montagens, né Mais na quarentena Tipo, quando na quarentena tava Pra ser mais quarentena Do que agora Que é o da Vogue Aí tem várias opções Tá vendo? Aqui é a primeira opção Se você clicar na tela Você tem os brilhinhos A gente ama brilhinhos Não é mesmo? Então, ó Tem outros presets Isso só o número um, tá? Ó Olha o quanto De opção Então temos uma Duas Três Quatro Cinco Cinco opções Só na primeira, tá? Aí não tem a número dois Que você troca o O Vogue de branco Pra preto Pra preto Pra preto Pra preto Ele fica piscando Tá vendo? Não sei se vocês estão percebendo Mas tem um Negocinho assim Tem o quatro Que tem um degradê Do que já está sendo mostrado Aqui, ó Na tela Tem o cinco Que é meio marronzinho Também, ó Um degradê Tem esse aqui branco Com um dia da semana Ali embaixo, ó Depende do dia Enfim, ó Tem esse assim De estrelinhas douradas Adoro Outra opção Também bem diferentona É esse aqui, ó Câmera Tá? Só clicar aqui, ó E também É a vibe de câmera Do próprio iPhone Entendeu? Tem aqui o foco, né? Simulando Esse que seria o foco Lá em cima, ó Configurações Se tem flash Se tem temporizador As opções aqui E é bem legal Pra também estar usando Como bom dia Enfim Pra mostrar o lugar Que você está Esse quando me viram usar Realmente perguntaram Aonde você fez essa montagem Que sei o que Eu falei, não gente É um filtro Eu postei esse story Aqui, ó Faz tempo até E aí Eu acrescentei o tempo Tava friozinho Nesse, 16 graus Eu botei Esse chama My Burst Journal Journal Ah, eu não sei Como eu falo muito bem, tá? Tá vendo? Aí é muito legal Pra você tirar foto De alguma coisa De algum item Ó Você clica Ele muda Pra esse outro tipo É igual realmente montagem Que você faz Nos aplicativos On Fold Niche Canva E aqui você já consegue Ter E tem a opção de nada Mas eu gosto de usar Alguma coisa, né? Esse é o diferencial Desse filtro Entendeu? Você pode acrescentar Outras coisinhas na tela também Enfim Soltar a criatividade Agora indo pra aqueles Que tem dia na semana E tudo mais Eu gosto muito Desses filtros Também assim Mas Menos poluído Mas só com a escrita Que é esse aqui, ó Não liguem pra porta batendo É o Mood Olha que lindo, gente Não Primeiro que eu amaria Ter nascido com essa cor de olho, né? Eu preferia ter nascido Com essa cor de olho Do que verde Do que azul Eu só queria esse mel Eu seria perfeita, gente Mas eu sou perfeita assim mesmo Porque Deus me fez perfeita Amém? Amém Mas ó Clicando você tem como tirar Deixar só o granulado E aí Todo dia, obviamente Vai mudando sozinho Então eu gosto de usar Pra dar aquela coisa de bom dia Aquela coisa de Aquela coisa que vocês já sabem Eu adoro esse filtro Tá sendo um dos meus favoritos Do momento Outro favorito aqui É esse Vibes Eu peguei ele Se não me engano Até da canogueira Beijo, cara Peguei dela, ó Clicando você deixa sem Esses chuviscos E clicando de novo Você coloca esse chuvisco Que no caso ele é fixo Ele não fica se mexendo Igual alguns outros filtros, tá? E eu gosto muito dele Porque quando eu não quero usar Esses filtros mais elaborados Eu quero usar um Que não mexa na cor do olho E tudo mais E aí eu boto esses Que deixa a boquinha mais vermelha E tudo mais Daquela beleza Daquele tapa no visu Mesmo que eu esteja muito ridícula Outro favorito Do momento meu É o Amor Da Evelyn Heger Inclusive Eu gosto muito dele Só que às vezes ele dá um espiripaque Assim, vai saindo da minha boca O vermelhinho Mas no geral eu gosto muito dele Porque ele deixa Essa bochecha rosinha Vermelhinha no caso A boquinha bem de saúde Olha como é que eu tô pra vocês Olha como é que eu tô aqui Eu fico muito mais linda Ele também tem as poeirinhas E o coraçãozinho aqui do lado Que eu gosto bastante E aí tem como você tirar Deixar a boca um pouco Mais rosa Mas eu acho que não fica Muito legal pra mim E aí eu gosto do vermelho mesmo Tá vendo? Outro filtro Da Evelyn Inclusive É esse Bokuda Ele tem também A voz fininha Vou gravar aqui pra vocês E aí gente Tudo bom com vocês? Ó E aí gente Tudo bom com vocês? Enfim Adoro usar esse filtro Pra fazer umas graças Porque não é só de coisa séria De assuntos sérios Que se vive Aí eu uso Viver e mexe esse filtro Ele fica perfeito Dá pra você fazer Aquele momento descontraído Nos seus stories Que é muito legal Outro que não entrou na contagem Mas eu quero mostrar pra vocês É esse aqui ó Semi Priscila Ele tem esses brilhinhos Mas não é brilhinhos É tipo estrela mesmo Tipo vibe Kira Kira E eu gosto muito dele Pra quando eu quero mostrar Algum item Alguma coisa que eu comprei Que eu recebi Dá aquele glow E não muda a cor do item Tá vendo? Eu tô aqui com a cor real Das minhas coisas O roxo e tal E ainda Essa Esse charme Então eu gosto Desses efeitos também Que tem brilhinho Enfim Que tem essa coisa mais Kira Kira Mas não entrou na contagem É um bônus aí pra vocês Porque eu não me aguentei 10 pra mim Não é suficiente Outro que é super A minha cara É basiquinho Mas ao mesmo tempo Não é Que é o Heart São corações Bem aqui ó Só que roxo gente Então eu quero ver Todo mundo usando E me marcando Tem esse e um outro Que eu já vou mostrar pra vocês Que são maravilhosos Porque são roxo Então tem tudo que a ver Com Amigo Marinha de roxo E o penúltimo filtro É esse aqui Que eu gostei demais É esse vibes E aí Fica aqui ó Com essa escrita Bem É aquele estilo Aesthetic Fica aqui ó No bad vibes Today Sem vibrações ruins Pra hoje Vai ser clicando Tem outra frase Enjoy the moment Você aproveita O momento Todos os momentos Uma coisa assim ó Clicando de novo Tem Better days Are coming Acho que dias melhores Estão por vir E tirando E apertando de novo Não tem nada Mas eu gosto muito Desse filtro Pra usar esse No bad vibes Today E por último Mas não menos importante É um filtro também Que tem tudo a ver Com o nome do canal Que é Moine de roxo E é especialmente Pra aqueles momentos Que você viaja Que tem verde Que tem planta Que tem essas coisas Que tem itens Que você consegue Tá usando esse filtro Pra 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 Poder ficar roxo Gente Tudo isso aí Era verde E tal E aí tudo que Era verde Ficou roxo Ele não muda muito Na pessoa Mas tá vendo Aqui ó Tem umas nuances Roxas já Vou virar pra cá E aí vocês vão perceber Tá vendo Ali que é verde Fica roxo Então Tem outras opções Tem verde Tem Amarelo Tem laranja Então É bem legal Pra você Tá dando essa graça Dessa mudada E foram esses Os 10 Que não foram 10 Foram mais que 10 Filtros que eu mais Uso E gosto E realmente Vejo vantagem Em recomendar pra vocês Porque são filtros criativos Acima de tudo Eu nem coloquei muito Esses de beleza Porque Tem tantos Mas esses mais diferentes Que realmente São mais trabalhados E valeria a pena Aqui mostrar pra vocês Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Comentem aí se vocês gostaram Se vocês já usavam Já conheciam esses filtros Então é isso Não saia esse vídeo Deixa aquele meu like do dia Se inscreve no canal E é isso Um grande Super Power Beijo Até o próximo vídeo E chau chau